O GP da Môcia, a gente vai contar pra você o que aconteceu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você fez isso. A Mê tava duas posições, eu tenho. Olha só, olha só o que aconteceu. Ela mergulhou. Nossa, olha. O pessoal que vai perder o freio. Vou falar uma coisa. Ela tirou o carro. Ficou ótimo o que aconteceu e ficou ótimo. Não teve nada. Que panca, que panca. Alguma coisa estranha aconteceu com o carro da Bíblia. Você viu que ela saiu da pista pra tentar evitar um problema maior e conseguiu. Não é problema, não é problema.